E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Pai Também Jogado 2.0, tá pegando fome E hoje a gente tá com o jogo que nome é Boba Sim galera, mas o problema não é esse, Sofia O problema é que são 3 horas da manhã agora, da noite A lua está no céu, o lobisomem está lá fora Se tiver zumbi, o Michael Jackson tá dançando com o zumbi, Sofia, essas horas É assim ó Deixa eu cantar cara Não gosta da minha música não? E o que a gente vai jogar hoje é o Boba Mas antes da gente começar, você tem que deixar o like antes da Sofia e o pai virar 2 Boba, né Sofia? Rápido galera, vocês conseguem em 3 segundos, desafio do like, valendo! 3, 2, 1 e... Rá, eu sou o Boba e eu estou muito triste porque tem gente que não é inscrita nesse canal, Sofia É verdade, eu sou a Boba menina Ih Boba menina, você acha que a galera tem que se inscrever? Eu acho que sim Então se inscreve galera, rápido e comenta aí qual a sua idade, eu já estou velhinha, minha idade é 76, ia ser o Boba menina, qual a sua idade? Eu acho que é 7 anos Qual? 7 anos 7 anos, é boa menina, criancinha, comenta aí que a gente vai estar dando coraçãozinho Galera, olha só, a gente já jogou o Talk Juan, o Paul, o P, vários e hoje a gente está com o Boba E olha só, ele tem um fliperama muito da hora Vamos clicar lá? No fliperama? Não, aqui No quadro? Será que vai dar? Vamos ver Não, o quadro não funciona para clicar Ah, seria legal para a gente pintar Olha, a gente pode mexer a tela É verdade, seria legal se a gente conseguisse pintar a tela, mas... Olha, a gente consegue olhar para os lados Hã? Que isso? Você viu que bugou? Olha aqui, está bugado gente Caraca, a gente consegue mexer para os lados Você quer testar? Vai, testa aí Sofia Ai, meu Deus Tem que segurar assim para mexer Isso, segura Ih, falhou Olha lá, deu uma bugada Vamos testar no Boba Vamos testar no Boba Nossa, o Boba está muito bugado gente Tá, vamos clicar nele e ver o que ele quer O que você quer Boba? Fala para nós Então, tá bom, vamos dar comida para ele então Sofia, ele está com fome Eita, olha lá, está pedindo comida Vamos mudar a maçã mesmo? Sim Será que não é a maçã da Bela? Dormecida, ele vai dormir? Ah, vamos ver Vamos ver? 3, 2, 1 E coma maçã, Boba É, não dormiu Está gostosa a maçã, Boba? Ai, pronto, eu peguei no banheiro Vou dar xixi Eita, vamos levar ele no banheiro correndo então, galera Ele está com dor de barriga Boba, você quer ir no banheiro fazer o número 1 ou o número 2? Ah, número 2 Eita Sofia, e agora? Ele, o que? Ele vai fazer o número 2 Vai acabar o jogo daí Vai demorar muito Não, é muito rapidinho Olha isso Eita, ele foi, galera Pronto, muito rápido Rapaz, sai de pó Muito rápido Eita Tomara que ele tenha limpado, né Sofia? Ele é o presidente do cocô Eita, olha lá Ele está com sono, Sofia E agora? E agora? Vamos dormir, né? Ah, mas mal começou o vídeo Ele já quer dormir Mas eu acho que é rápido Igual o banheiro Será que é rápido, galera? Vamos lá Sofia, e agora? Será que a gente bota ele para dormir? É, eu acho que sim, tá Então vamos colocar ele para dormir Vamos lá, dorme, Boba Boa noite Caraca E ganhamos o level 2 Ele cresceu Ele cresceu Cresceu? Ele tem dois anos agora Não, não é dois anos Não é dois anos, cara Não é que ele cresceu Esse aqui é o level A gente subiu o level 2 Ah, tá A gente conseguiu o level 2 E agora a gente ganhou frutas novas Eba, mananá Dinheiro Eba Vamos lá A gente tem aqui um chapéu Que custa 200 de dinheiro Olha só Ele fica assim Oh, ele fica pronto para o Halloween Só que não é Halloween É, só que não é Halloween E custa 200 E a gente só tem 175 Eu vi que aqui, ó Tem mais coisa, ó Ah, aqui a gente pode comprar com tickets Olha só Um chapéu chinês Um chapéu Não sei o que chapéu é esse Uma toquinha E um tênis Ó, vamos ver outras coisas que a gente tem aqui, galera Opa, peraí Fechado A gente tem óculos Óculos de sol Olha ele que estiloso Gravatinha Tem muita coisa Mas a gente não tem dinheiro para nada Vamos agora para o mapa Aqui no mapa a gente vai construir a casa do boba É Que legal Aqui, ó Vamos plantar Batata Pronto Batata Ó, agora tem um tempo A gente vai poder colher comida para ele Eu posso fazer que é muito legal Ó, agora a gente vai colocar o... Como chama aquele negócio? É o... Cacador de água Cacador Não, eu esqueci o nome também Chafariz Chafariz Qual o nome disso? Eu esqueci Chafariz Coloca na parada certa Não é chafariz, cara? Chafariz é o negócio que fica parado Ó, o que que é isso? Opa, tem umas plantas do mal Ah, peraí Ainda eu vou ter que conseguir isso Não, não é com isso não Tá mandando você molhar lá agora Molhar lá dentro Tá bom Isso Molha aqui Nossa, eu tô molhando a caixa Não, acho que não é a caixa Acho que você tem que largar isso aí E tirar aquela planta que tá ali Senão vai estragar a tua... Ih, tira aquele negócio ali Arranca fora Eu tô... Clica no mais e escolhe a mesma planta Só tem essa, a gente tá no level 2 O resto tá tudo level 3, level 5, tomate Level 7 É, não, esses level tão muito altos Olha esses level, a gente tem que chegar Eu acho que até no 6 Vai, compra esse aí Só podemos fazer batata frita mesmo Agora vamos voltar pra casa, Sophie Mas antes de voltar pra casa, a gente deixa a nossa fruta fazendo E pegamos o troféu Ai, gente, falta mais dois, né Ganhamos o troféu de plantar batata Legal, hein, caraca, vamos virar fazendeiro Vai, oi, sonho, eu vou virar da fazenda Se você gosta de batata frita Deixa seu like, né, Sophie E clica no botão de se inscrever-se Pra gente chegar a 600 mil Inscritos Beleza, agora a gente vai ver as outras coisas Tem o Ratatoune na TV e a gente tem game, Sophie Game, vamos jogar Ih, ele tá falando que ele tá fedido Vamos jogar um game, vamos dar banho Olha, que legal, o boom é muito mais legal Tem ping pong Ah, dá pra jogar Nossa, o boom é muito mais legal que os outros jogos, galera Eu tô dando, tá 1x0 pra mim, eu tô jogando contra o Ratatoune Ratatoune 2x0 pra mim O Ratatoune tá invisível, Sophie 3x0 pro pai Você tá visível, Tomei, ó 4x0 pro pai, galera, tô ganhando o Ratatoune Será que eu vou ganhar dinheiro? 5x0 Bora, bora, mais um ponto 6x0 Vai, agora Vou ganhar de 6x0 Eu sou muito bom Até no 10 Será que é até no 10? Vamos descobrir Eu quero ganhar dinheiro, né A gente precisa de dinheiro Opa, mas o que é isso? Tá bom nesse jogo? O que é isso, Ratatoune? Você tá falando que eu tô bom? É porque eu sou profissional Ah, é a Sophie que é ruim, tá? O quê? É, você que é ruim nesse jogo Eu não sou ruim Eu nem joguei isso daí agora Então vamos ver Agora vem a Sophie Vai, Sophie Ah, peraí Vai, Sophie Vamos ver a Sophie Aê, ela fez ponto, galera Vamos lá Vamos ver se a Sophie consegue fazer mais um ponto E... Uou Caraca Boa, Sophie Mais um ponto 10, sombra de palpa, Sophie, galera Não ganhou dinheiro, não Aqui, mentira Ah, esse jogo não dá dinheiro Dá pra trocar o jogo Tirou o alvo Não, esse eu gosto Esse eu gosto Que legal 100 Nossa, esse é muito legal, gente 100 de novo Uou Mas isso aqui não dá dinheiro? 210 Ok Legal, tem um monte de jogo no boba Mais 100 Vai, Sophie, só a vez Eu quero mais 100 Você quer quebrar a TV, Sophie? Tá ficando maluca Ai, meu Deus Vou ter que comprar outro Olha, o que é isso? Guitarra Toca a guitarra, vai Cadê a guitarra, Sophie? Clica na guitarra A Sophie não sabe o que fazer, gente Clica na guitarra Não? Vamos dar banho nele aqui, então, no boba Boa cheia de sabão Beleza Que isso, ele tá cheirando você Tu tatuava no Beto É... Ah, dá pra escovar os dentes, olha lá Ó, que legal Ele vai dançar A gente escovar os dentes Faz igual a você, Sophie Vai escovar os dentes O pai vai escovar os dentes dela E fala, Sophie, faz assim Boa, agora ele tá cheiroso Pera, não tá 100% completo, não Essa é a sobrancelha dele? É, é tipo a sobrancelha barra antena dele Ah, a sobrancelha tem os negócios E a sobrancelha dele, né? Ó, o dente dele não tá muito limpo É bem legal, né? É bem legal e é satisfatório Olha o som que faz O que que você quer fazer agora? Eu quero comer um pouquinho Tá bom, vamos levar ele lá Vamos ver se a gente... Olha, a gente tem a banana que a gente esbopeou Vamos lá Aviãozinho 3, 2, 1 e... Ih, ele não comeu Qual é a banana? Eita, beleza Agora conseguiu É preguiçoso, né? É preguiçoso É, não pega na boca Não pega na mão O que é isso, boba? Não adianta babar Ele tá babando Tem maçã Tem banana Aqui é a batata que a gente fez Boa, vamos mudar a batata Essa batata foi a gente que fez Espero que você goste, boba Gostou? Gostei Aê, level 3 A gente pode comprar Ai, aquele negócio Qual o negócio que a gente pode desbloquear? Eu acho que é da planta Pepino? Pepino Barata Vamos desbloquear a nova comida aqui, galera Vamos lá na nossa fazenda Vamos lá Agora a gente desbloqueou o pepino Peraí, a gente pegar aqui, ó Peraí Ih, agora tá bloqueado Nada a ver, galera Nada a ver Beleza, deixa eu molhar essa planta Vai rápido, plantinha Vai Vai, plantinha Vai, plantinha Tô molhando todas Ih, agora as plantas tão com um tempo de espera maior Vou colocar isso aqui pra ela fazer rápido Um negócio pra ela crescer rápido, galera É Olha, tem mais flash Tem mais, galera Tem mais um monte de coisa que a gente pode aqui Só que agora, ó Tá vendo que apareceu bloqueado? Já pronto Ah, esse jogo tá bugado Tá aparecendo bloqueado Mas eu consegui pegar Como assim, gente? Que jogo maluco Tá tudo bugado Eu consegui pegar Ah, vamos jogar, né, gente? Beleza Vamos agora Pra onde, Sofí, que a gente vai? Eu acho que vamos jogar Ele quer jogar Você quer jogar? Eu quero Ah, a Sofí quer jogar, tá Então vamos lá A gente já tá jogando aqui Vamos jogar agora outro jogo Vamos clicar aqui Eu quero jogar esse Esse aqui? Pô, mas a gente devia dar dinheiro isso aí, galera No bobo o problema é que é só a plantação que dá dinheiro No ruá Vai, Sofí, você tá ruim? No ruá, quando a gente joga o jogo A gente ganha dinheiro É, seria mais fácil É, seria mais fácil 3x1 pra Sofí Eita, você deixou o Ratatouille fazer Ela deixou fazer um ponto Agora eu vou virar Eu sou o Ratatouille O melhor jogador de pingue-pongue Não, não é, não É, não é, não Sofí tá ganhando de 3x1 de você 4x1 agora, hein, rapá Galera É isso Esse é o bobo Se vocês querem que a gente desbloqueie mais level, né, Sofí? E aí, galera, sejam bem-vindos ao canal Pra também jogar 2.0 Tá pegando fogo Tá pegando fogo Olha o bobo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Olha o minhopila Tá pegando fogo Tá pegando fogo Olha o tipo o Josh Tá pegando fogo Tá pegando fogo Galera, hoje a gente vai fazer algo muito legal Peraí O que que tá acontecendo, Sofí? O que é isso? O invadiu nosso canal O que é isso? Nossa transmissão vai cair legal Ha, ha, ha Invadimos a sua transmissão O pai também joga 2.0 Isso mesmo Eu e o Juan invadimos O meu nome é Bill E nós temos um desafio O desafio é o seguinte Vocês terão que jogar O nosso jogo Ou melhor Estambulguais E a gente invadiu o jogo também E vocês Vão acompanhar o canal Só se conseguirem Completar todos os desafios Se não O canal vai ser nosso Pra sempre Ha, ha, ha Pra sempre Ha, ha, ha Galera Agora a gente tem um desafio De jogar Estambulguais Com o Pell E com o Talking Juan Meu Deus, gente Sabe como eu sei o Pell Eu assisto o vídeo, né? Sim Então a gente vai ter que Conseguir completar os desafios Mas pra isso também, galera Já deixa o like Pra ajudar a gente A recuperar o canal Clica no botão de inscrever-se Se vocês deixarem muito like Talvez eles tenham piedade da gente Se a gente não conseguir passar o desafio, né? É Mas bora lá Galera, olha só Quem invadiu aqui o Estambulguais E a gente tem 200 gemas Que eles deram pra gente desbloquear eles Então vamos desbloquear 1, 2, 3 e... Uou, o que que vai vir? Será que vai vir o Pell o Talking Juan? O Pell! E olha o pé dele Igualzinho o vídeo do Pell Que a gente fez esse vídeo aqui, galera Depois não esquece de assistir também Eu já assisti também, né? Eu já vi Ele é assim E é muito estranho que ele tem pé Não, mas ele não tem pé É, porque o Pell, galera O Pell, ele não tem pé E parece mais uma coxinha Até eu tava pensando hoje Em trazer o jogo do Pell original pra vocês Mas eles invadiram a nossa transmissão Então se vocês também querem Que no próximo vídeo A gente traga o Pell Se a gente recuperar o canal Comenta Pell Muito que a gente traz o original, né? É Vamos lá, Sofie Agora a gente desbloqueou ele, Sofie Que louco Esse é muito engraçado Vamos então usar o Pell Olha só, Sofie Ele é muito engraçado Pai, e se eles são irmãos? Porque eles têm os mesmos olhos Será que eles são irmãos? Porque tem os mesmos olhos? Então pode ser que eu e você seja irmão A gente tenha um olho Aqui no cantinho branco Igual Bora, galera Vamos começar a jogar com o Pell Vai ser o nosso primeiro player Que a gente vai jogar aqui E lembrando A gente tá jogando ROG Phone 6 O melhor celular game do mundo Vamos lá Agora Pai, pai Olha lá, Sofie Eu sou o Pell Olha Olha Não, socorro Tropeçou Pulei Sai da frente, rapaziada O Talk Ruan Ele tá jogando com você Caraca, eu acho que eu tenho que vencer o Talk Ruan Sofie Porque se eu não vencer o Talk Ruan Ele vai roubar nosso canal pra sempre Olha, olha Eu vou passar aqui um rapaz Não Socorro Meu Deus Não, galera Eu acho que eu não vou conseguir passar Só passam 16 na primeira fase Sai daí, rapaz Eu vou ganhar De você, pai Tu bem joga Nossa, o Talk Ruan Tá muito bravo, galera Tá querendo ganhar de mim Tu não vai ganhar nada Tu tá até lá atrás, né É, tá lá atrás, galera Eu tô em primeiro lugar Eu tô jogando muito bem Tô passando tudo Sai na frente Vai lá, vai lá, Sofie Eu vou passar, vou passar aí Uou Primeiro lugar classificado Viu, Talk Ruan Agora você é muito ruim Uh Ele é noob, galera Ele é noob Certeza Você quer jogar agora? Não A Sofie tá com medo, galera Não, é por causa que, gente Eu sempre fui noob nesse jogo É, a Sofie não é muito bom em Sambul Guys Olha lá, o Talk Ruan, Sofie Vamos ver Passou Eita Agora a gente encontra ele de novo Bora lá Vamos lá, galera Agora é Doors Rush Doors? Doors Aquele jogo do Doors do Roblox Oh, my God Não, a porta errada Eu errei a porta, Sofie Aqui é só a porta acerta Vai, vai, vai Sofie Vai, vai, vai Qualquer porta acerta Essa aqui, essa aqui Beleza Vamos esperar eles primeiro O Talk Ruan sabe tudo Olha lá Vai, vai, vai O Talk Ruan sabe todas as portas corretas, Sofie E agora? Ai, não Eu também bati Essa aqui é a porta correta Caraca, caraca Pra cá, pra cá, pra cá Passei Passei Vai, vai, vai Passei pra cá agora Tô chegando Pula, pula, pula É só oito É só oito que passa, Sofie Eu não quero perder meu canal Vocês nunca vão roubar meu canal, galera Eu tô chegando Aê Vamos classificar os bates aí, Sofie E aí, Toquim, agora você foi ruim de novo Ah, mas vocês são muito bons, hein Mas eu tô tentando aqui porque eu tô muito ruim nesse jogo É, a gente vai conseguir recuperar o canal agora Porque a próxima etapa A gente tem que ser o primeiro lugar, Sofie Ah, ele já foi embora Só o primeiro vem, Sofie Só o primeiro vem Todo mundo caiu Beleza Aqui tá certo Aqui tá certo Ok, ok Não, ali tá errado Aqui tá certo Beleza Olha as cores O laranja deu certo? Deu certo o laranja Eu vou esperar os outros Eu não vou sozinho, não Não vou sozinho, não Não vou sozinho, não Beleza O outro lado Não! Sofie Eu caí tudo, Sofie Eu não acredito nisso, galera Beleza Esse daqui é todo certo O cara caiu agora Será que é o amarelo ou o azul? Fala, Sofie É o azul O azul Boa, acertou, Sofie É o azul Não é o amarelo É o verde É o verde O verde deu certo Eita, eu vou pular lá, Sofie Vou pular lá O cara vai ganhar, Sofie Não! O cara ganhou, família Mas tá tudo bem, né? A gente nem tá desafiando esse cara É, galera Agora vocês vão ter que tentar ganhar Pelo menos com o Talk Rua Umazinha ou três skins Vocês saíram muito bem Mas ainda não ganhem o canal de novo Vamos lá Vamos desbloquear agora o Talk Rua Vocês nunca vão Vamos ver se vai desbloquear Vamos usar o Talk Rua agora Vamos lá, Talk Rua Agora com você Então vamos torcer Tem vários Talk Rua Olha só o tanto É, tu tá copiando E um monte de copiando Meu Deus Eu tenho irmão gêmeo Eu tenho irmão gêmeo Tu viu? Vai, tu beijoga Beleza, Sofie Eu tô muito bem Eu tô na frente de todo mundo Nossa, ele tem vários irmãos gêmeos Não sabia, né? Pulei três Cuidado pra me derrubar Eita, calma Fica tranquilo, Talk Rua Eu não vou te derrubar Aqui o pai é a proja Tamo no top 1, galera E vamos passar tranquilamente Caraca, olha Tá chegando essas bolas gigantes Cuidado Opa Desviei Agora eu vou ficar esperando o resto, Sofie E aí, galera Cadê você e seus noobs? O pai é muito pro Vai logo, cara Não vou não, Talk Rua Tá vindo, tá vindo, tá vindo Corre Aê A gente é o melhor A gente é o melhor Deixa o like A gente é o melhor A gente é o melhor Eita, galera Tem um outro Talk Rua Vindo, Sofie Será que ele vai conseguir passar? É É o irmão gêmeo dele Vamos ver se ele vai conseguir passar Tem ainda bastante vaga Beleza Tá correndo contra o dinossauro E ele vai conseguir o irmão gêmeo Aê Conseguiu Agora a gente vai pro Door Rush Tá pronta? Door De novo De novo Parece o Door do Roblox, né? Parece o Door do Roblox Vamos ver qual que é a porta É aquela porta correta, Sofie Let's go, let's go, let's go Próxima porta Beleza Mais uma Passamos corretamente Agora, agora Aqui, aqui, aqui Deu certo O cara bateu e voltou Aqui deu certo, cara Vai, aí, aí Beleza São oito que se classificam São oito, hein? A gente tem que conseguir muito Bora, bora A gente tem que conseguir Vai, vai Olha aqui Tem um Jonathan jogando, galera Tá tudo errado Beleza, beleza É tudo brasileiro Que tá jogando contra a gente Vai, vai, vai Agora É tudo brasileiro É agora, Sofie Tem que passar rápido Passa aqui pelo canto A mãe tá aqui no canto, galera Ó, o pai tá pronto E eu passei Galera Boa Sofie Você acha que agora a gente consegue ganhar o primeiro lugar? Eu acho que se a gente ganhar o primeiro lugar O Talk Juan e o Paul devolvem o canal, né? É É Eu e os outros Outros Perlers Estão É Falando Começou 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 É agora É azul É azul, beleza Roxo Não Amarelo 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 Eita, o verde não era O verde não era Vou ficar bem de boa parado aqui no canto, hein? Será que é o amarelo? Não é o amarelo Cuidado, fica tranquilo, Talkerru A gente não vai te derrubar Beleza Agora Não Eu quase venci, família Vocês viram Coloca o replay, Ditor Se a Sofia passar para a última fase Talk Juan Para a última Você devolve o canal? Ah, tá bom A Sofia é muito fofinha Se ela passar para a última fase Eu devolvo o canal Você consegue, não É a última fase Você não precisa ganhar Você tem que chegar na última fase Ele concordou? É, a gente vai dar essa chance para a Sofia Se ela chegar na última fase A gente devolve o canal Sofia, é fácil São 16 classificados Boa, Sofia Dois pulos, dá o duplo Ai, meu Deus É, não pode encostar aí Se encostar ali, ele empurra Boa, Sofia Eu sei A Sofia está pro, galera Que isso? Ela falou que era noob Nossa Imagina se a mãe tivesse que jogar Sofia Tarará Sofia Tarará Todo mundo em casa Comenta, Sofia Que é a palavra secreta desse vídeo Para ela conseguir, galera Que a gente vai estar dando coraçãozinho Comenta muito, Sofia Ai, meu Deus Sofia Tarará Sofia Sofia Sofia, está nas suas mãos salvar o canal, hein Você conseguiu Você conseguiu Para o player, cara Como assim? Ai, meu Deus Eu quero ir Boa, Sofia É agora Nossa, Sofia já está no top 1, galera Está tranquilo Está conseguindo passar Não fica nervosa Respira Respira fundo, Sofia É agora É o seu momento de brilhar Vai passar a primeira parte Em primeiro lugar, filha Está tranquilaço Ai, meu Deus Vai, Sofia Você consegue Classificou a primeira fase Você só tem que classificar mais uma fase Para eles desenvolverem o canal Ai, meu Deus Não chegaram Esses aí são muito noob mesmo Estão errando demais Olha isso Olha isso, Sofia Eu acho Eu acho que com certeza vou ganhar Será? Tomara que sim Então vou torcendo para isso Agora a gente só tem quantos classificados, Sofia? 16 É, falamos juntos Agora é o Doors Rush Tem que ter sorte Ó, a dica que eu vou dar, Sofia Deixa eles ir na frente E aí depois que ele bater na porta Você vai em seguida Quer ver a porta e quer abrir Você vai Boa É isso, Sofia Essa é a manha, galera Sempre para o Doors Rush É a melhor porta Melhor jeito assim Não é essa Deixa eles bater Boa, Lili Boa, Sofia É agora Calma Ali, abriu mais uma porta Sofia, você vai conseguir Nossa, a gente já tem o canal de novo Tá tranquilo Tá tranquilo Tá favorável Beleza Olha lá, olha lá Na esquerda Tá tranquilo O canal já é nosso, Sofia Agora é capaz de você ganhar o top 1 ainda Ai, não Beleza Não vou ganhar Vai, é 8 É 8 É 8 É 8 que passa nessa casa Ai, ai, ai Fica calma São 8, são 8 Respira, Sofia Sou 8, Sofia Sou 8, Sofia Pula Aê O canal é nosso Nossa, Sofia Bote aê Agora é a chance de ganhar O canal já é nosso Agora você pode ganhar em primeiro lugar Vai, Sofia Vamos lá Sofia já recuperou o canal Agora vai que ela ganha em primeiro lugar ainda, galera Ai, é muito bom Beleza Espera eles em primeiro Espera eles em primeiro Eu tava certa Isso, espera eles em primeiro Olha lá Errou, já caiu Vai, cara, noob Vai, cara, noob Beleza Qual que é? É o laranja Não Não, Sofia Eu falei pra você Espera eles em primeiro Só no último ali que você tem que tentar arriscar Beleza Espera Não, eu não quero arriscar Espera ele pular duas vezes Senão o negócio cai Isso Não, Sofia Espera Ele pula duas vezes Que ele demora um pouco pra cair Beleza Não, Sofia Ah, meu Deus Não, Sofia Você não vai conseguir chegar primeiro Corre Tá perto Tá perto, Sofia Tá perto Ué, você consegue Ué, quase Salve de palmas pra Sofia Ela recuperou o canal É isso que importa Ué O canal é nosso Você só precisava passar pra essa fase A gente recuperou o canal Devolve o nosso canal, Toque One Ah, eu vou devolver o canal de vocês Mas acham que acaba por aqui? Não, acaba não Eu vou voltar em breve Ah, em breve Fica quieto Você nunca vai vir aqui Se você voltar aqui Mais uma vez A gente vai te dar uma voadora O que é isso? O que é isso? Vamos voltar pra cá Que deselegante Totalmente deselegante Vocês acham que está tudo bem Mas eu e o Toque One Não desistimos tão fácil assim Iremos voltar Ha, 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 ha Aê, o canal foi desraqueado Galera, vocês viram só E aí, galera Sejam bem-vindos ao canal Pai Também Joga 2.0 Tá pegando fogo Hoje a gente está com o Toque One De novo aqui Sim, galera Vocês gostaram muito Olha o tanto de gente comentando Que quero mais Olha o tanto de comentário Que o editor está colocando aí na tela Vocês comentaram muito no último vídeo E deixaram muito like Então se vocês gostam já de Toque One Comenta o que, Sophie? Comenta One 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 Que a gente vai estar dando Coraçãozinho Nossa, pai Nunca vi esse nome de One É um One É um nome diferente Parece do México, né? Ô, pai A gente pode mostrar aqui Que a gente tem várias moedinhas Tá, vou mostrar aqui pra galera Olha, galera A gente tem várias moedinhas A gente tem 1.013 moedinhas Porque hoje a gente vai fazer Muita coisa legal E a coisa mais legal Que a gente realmente vai fazer aqui, galera É dar uma comida que a gente não deu para o gato A gente vai dar a poção E só que essa poção é no final Exatamente, galera A gente vai dar no final essa poção Ou será que no meio do vídeo? Ou será que agora no começo? Não sei, galera Vamos ver É, tá no final Será que no final? Antes a gente vai pegar aqui E vamos alimentar o Toque One Porque ele tá com fome O que você acha que a gente tem que comprar pra ele, Sophie? Ele tá morrendo de fome Lagartixa Lagartixa Comprei É, já tá uma Já tá bom? Só uma? Ei, tem barata Peraí, peraí, peraí Peraí, tal que, Juan Você gosta de barata? Eu adoro barata Manda pra mim Então tá, né? Se ele adora barata Vamos, abre a boquinha Aviãozinho Aviãozinho Eita, calma, calma, calma Sophie, eu tô achando que ele é um bebê Igual eu fazia com você Aviãozinho Aviãozinho Pronto, 1, 2, 3 e... Caraca, ele gostou mesmo Até o alimento dele aumentou Posso dar, posso dar, posso dar Vai lá, vai lá Sophie vai alimentar ele O que você vai dar pra ele? Olha pra ele assim Olha o olho, gente Você vai dar o que? Lagartixa? Ó, gente Olha que estranho Que coisa é essa vermelha Nossa, é verdade O olho dele tá bugado O que você deu? Sophie, o que você deu pra ele? Eu nem vi Foi muito rápido Lagartixa Lagartixa Muito bem Então, pera aí Que ainda ele tá com fome, galera A gente precisa vir aqui no mercado E comprar mais coisas Eu já sei Vou comprar um rato Fala, Alto Você gastou o dinheiro todo Não faz mal Gastar o dinheiro todo A gente vai poder recuperar A gente joga o videogame Sim, a gente vai jogar o videogame Calma, a gente tem muito dinheiro Primeiro eu vou dar pra ele esse aqui Será que ele gosta de rato? Rato é minha comida favorita Manda pra mim aqui Que eu adoro Caraca, Sophie Você aceita também, Sophie Um ratinho de lanche Pra levar pra escola? Não Não, por que não? Porque é ruim, né, pô? Você já comeu rato, então? Dois, três e... Caraca E olha, o rato é muito bom Porque aumentou toda a vida dele, Sophie Olha isso Agora ele já tá pronto Então agora a gente precisa dar um banho nele Tchau, preguiça Tchau, sujeira Adeus, cheirinho de suor Sophie, agora chegou aquela hora mais tenebrosa do dia A hora da gente botar o Tom pra dormir Você tá pronto? Eu tenho que colocar ele pra dormir Você não tem mais medo do Tom dormindo? Eu sou toda corajosa, sempre sou Nossa, então manda o Debbie Uuuuh Dorime O que que tem a ver o Dorime? Dorime é uma música de voar Eu vou jogar qual que você quer? O do barco ou você quer que eu jogue o de voo? Qual que a gente vai jogar? Esse Esse qual? O de voar? Então vamos voar, galera Agora Não, não, não Tem que fazer muito ponto Pra gente recuperar o dinheiro que eu gastei Pera, 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 pera Pra gente dar super poção Opa! Duas moedas só, gente Eu joguei um tempão Vai, Sophie, você consegue Eu gastei muito dinheiro, Sophie Você consegue É Sophie, Sophie tá pra play, gente A Sophie já conseguiu uma moeda Conseguiu duas Três, Sophie, muito bem Quatro, cinco Aaaaaaah Minha vez, minha vez É uma vez cada um Ai meu Deus Vamos tentar jogar o jogo do barco Pra ver se ele dá mais dinheiro Porque eu gastei o dinheiro pra dar comida pra ele Mas achei que era fácil recuperar Mas não é tão fácil assim Então pera aí Beleza Ai Pera aí Pera aí, não, pera aí Isso não valeu Isso não valeu Bateu o barco muito rápido Pera aí Ele é meio bugado esse jogo aqui Porque tipo Não é sensacionalmente incrível a jogabilidade Ó É muito ruim Vai lá, Sophie É você É aí, é aí No A e no D Vai Vez da Sophie agora Será que você consegue, Sophie? Você consegue fazer mais pontos que eu? Eu consigo Consegue? Boa, Sophie Pula, Sophie Cuidado Agora outra pena desvia Olha a pena, amigo Caraca, Sophie joga muito melhor que eu Boa, Sophie É agora É agora dois Um, dois Boa, Sophie É pro play nesse jogo Caraca Não Consegui Opa Dez moedas Boa Bate aí Tem no celular Ruã, pai Tem no celular também, tá, galera A gente descobriu Que tem celular Pra você jogar Ruã Mas A gente não conseguiu A achar No iOS Só no Android, tá Então se caso você não ache No iOS Ainda não tá disponível Pode ser que até o dia que sai esse vídeo Ele já esteja disponível E vocês comentam aí Se você joga no celular Joga no computador Onde você joga Caraca, Sophie Eu tô muito bom Olha isso Olha isso O jogo do barco Eu sou sensacional, galera Nossa Olha aí Olha, deu uma acelerada Deu uma empinada Você viu? Ah, sim Você fazer mais Ponto Vai Vai mais rápido Vai mais rápido, sim Começa a aparecer mais pedra Olha isso É a festa Nossa, galera Sério Agora eu tô muito bom Olha isso Eu vou fazer muito ponto Certeza que depois dessa A gente já vai conseguir dar poção Pro tal que rua Eu chamo ele de tom Ai Eu chamo ele de tom Às vezes Trinta e quatro Tá, vamos ver se dá pra comprar Yeah Mil e vinte e duas moedas Eu vou comprar em três Dois Um e Peraí Não Cliquei errado duas vezes O mouse bugou Que bugou, pai? Pera Bugou, Sophie Não acredito Pai, você tava rodando E aí você... É, mas eu cliquei assim Que eu tava roda Agora ele vai ter que jogar de novo Vamos, tem que jogar de novo Galera Eu vi você Qual que a gente vai jogar mais um pouquinho? A gente vai jogar do barco ou de voar? Do barco Do barco, do barco A Sophie tá boa Então vamos lá Agora a gente consegue esse dinheiro que falta Eu confio em você, Sophie Vai Caraca, cliquei sem querer, galera Bora, 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 Sophie Você consegue Ah, Sophie é muito boa Olha isso, galera Tá profissional no jogo do barco Sophie 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 Deixa o like pra ela conseguir, galera Se muita gente deixar o like Se inscrever no canal A gente chega a 600 mil inscritos E a Sophie vai conseguir todo o dinheiro que a gente precisa agora Caraca, Sophie Você é muito boa Nossa, Sophie Nossa, Sophie Caraca, Sophie é pro player Que isso, galera 26, 27, 28 Nossa, nossa Agora é minha vez, Sophie Agora olha a pedra Olha a outra pedra Mais uma pedra, Sophie Desviei Sério Não é fácil jogar esse jogo Tem um jeito que depois você aprende E daí fica mais fácil Ele é meio bugado, tá ligado? Se você for muito rápido pro lado Ele bate na pedra, galera Tem que ter tempo certinho Aê, gente Tamo conseguindo muito, Sophie Tamo 43, 44, 45, 45, 45, 46, 47, 48, 48, 51, 51, 52, 52, 50 Ah, 60, galera Meu novo recorde Meu Deus 60 Duvido quem consiga fazer mais que eu, galera Olha isso Eu tô muito longe Será que eu vou conseguir fazer 100 pontos? Nossa, no barco? Aí tá sensacional Aí tá sensacional Que isso, galera Que loucura Eu tô pro player Desviou Partiu pra cá, partiu pra lá Agora eu cliquei duas vezes Mais duas vezes Meu Deus Pra lá Nossa, eu vou conseguir ser, Sophie Vou conseguir ser, Sophie É o recorde, solta foguete Caraca 115 Duvido quem fez mais quanto que eu 58 moedas Agora a gente tem dinheiro com certeza Suficiente pra comprar a poção Tá pronta, Sophie? Não vai ficar com medo, né? Não, deixa de calcar Coloca o fone Coloca o fone Tom, você tá pronto agora Para tomar a poção Muito malvada De veneno Você está pronto Para esse momento? Fala sério pra você Eu não sei muito bem Se eu estou pronto Eu tô com um pouco de medo E com medo de ficar com dor de barriga Mas bora lá Tá bom então, né, galera O Tom tá com medo De ficar com dor de barriga Mas pra ele não ficar com dor de barriga Vou mudar o peixinho Pra forrar o estômago Vou dar um ratinho E mais um ratinho Cara, pensando bem Agora eu tô cheio Comi muito um peixe Muitos ratos Barata, lagartixa Acho que não quero tomar mais essa poção não, hein? Pô, Tom Não fala isso Não fala isso Ele não quer mais tomar a poção, Sophie A gente demorou tanto Para conseguir esse dinheiro Ele tem que tomar, né? É, tem que tomar Vamos comprar Um, dois, três E... Compramos! Foi todo o nosso dinheiro, galera E agora o momento Tom Você vai ter que tomar essa poção Você tá pronto Para tomar essa poção? Ah, eu tô meio com medo Eu acho que não sei Você vai ter que tomar a poção Eu falei que eu tava de barriga cheia Mas bora lá Tudo pelo conteúdo Manda pra cá que eu vou tomar tudo Se prepare A poção mais cara de veneno do jogo Olha o que vai acontecer, pai Dólar, moeda O que vai acontecer Você não vai acreditar Toma Você não vai acreditar O que vai acontecer O que tá acontecendo Nossa Ele quebrou E morreu Você matou o Juan Gente, a gente viu Que eles disse E quando a gente voltar do jogo A gente vai ver como ele está Vamos ver como ele está Agora depois que a gente reiniciou o jogo 3, 2, 1 e... Uau! Ele ficou vermelho E com o olho todo preto Paiê Vamos testar no jogo Se parece ele preto Ou ele normal, né? É, vamos testar Porque aqui no... Vamos jogar com ele, galera Para ver aquele de voar Porque ele está vermelho Será que ele vai virar, sei lá O Deadpool agora? Vamos testar, Sophie O que está acontecendo? Ah, beleza Ele ficou vermelho mesmo, galera Olha que doido Caraca, Tolkien One Está malucaço, galera Ficou vermelho E até o som do jogo saiu Que doido Deixa eu tentar uma vez, Sophie Até o som do jogo sumiu Gente Caraca, será que isso aqui acontece Quando você reinicia? E aí, tipo, buga todo o jogo Ele ficou vermelho Mas é, ele está bem, galera Ele está inteiro de novo Só está vermelho Só que eu acho, galera Que a gente vai precisar agora Achar a poção de cura Achar não, né? Juntar mais 999 999 em moedas Para poder dar para ele Se vocês querem que a gente Dê a poção de cura Comenta aqui Cura Que a gente vai estar dando Coraçãozinho Beleza? Meu Deus A Sophie vai dar like para vocês Tá bom, galera? Deixa eu ver Galera, é 3 horas da manhã Eu e a Sophie Estavam acordados E falaram Por que não Jogar com o jogo, Sophie? Talk Tom Não é o Talk Tom Esse é o Talk É porque ele é primo do Tom E é do mal Galera, para ele não pegar a gente Nem vocês que estão assistindo o vídeo Já clica no botão de se inscrever-se E deixa o like, né Sophie? Deixa o like antes dos 3 segundos Porque o Talk Tom vai aparecer Em 3 Deixa o like 2 1 E... Olha o Talk Tom aqui, galera Esse é fofinho Ele é fofinho Se você achou ele fofinho Também deixa o like Esse aqui não vai pegar nós, né Sophie? É, ele é muito fofinho Eu vou fazer criação dele, ó Ó, fofinho Agora sim Vai falar Talk Tom Para jogar o jogo Opa, errei, galera Era o Talk Tom esse aqui? É Ah, o Tom é fofo, né? É o Juan Que é do mal Bora, galera Esse aqui é o Talk Juan, né Sophie? Acho que ele está muito engraçado Olha a cara dele, Sophie Você acha a cara dele muito engraçado? Você não tem medo? É, claro que não, essa Vamos ver como jogar esse jogo Eu nunca joguei A gente tem 10 moedas A gente vai tomar um banho Tomar um banho E também dar comida Ele está com fome Onde que pega a comida aqui? Eita, olá Eita, ele fica olhando para o mouse, galera Onde a gente clica? Ele fica olhando Que medo Você está maluco? Deixa eu clicar aqui na tenda Barata? Que? Lagartixa Rato E peixe E peixe Ah, não Peixe é bom, né, gente? Peixe é bom É, vamos dar um peixe para ele Para não ser, né Para ele não ficar tão triste Comprar um peixe Olha a cara dele Que ele faz Não, não Vou colocar de novo Olha o olho dele, galera Caraca, assustador Eu acho que foi uma péssima ideia Jogar as 3 horas da manhã Mas, né Vamos dar um pescado para ele? Vamos ver? Ó, ó Está com faminha Quem está com faminha? Quem está com faminha? Me dá logo essa comida, seu cara Para de brincar com a minha cara Calma aí, tal, que roubou Vou dar comida para ele Pronto Ele estava com fome mesmo, hein Então eu vou dar uma barata para ele Pronto Já que ele falou mal educado comigo Eu vou dar uma barata para ele A favorita Você escolheu certo, cara Boa Escolhemos certo, galera A favorita dele é a barata Então come Pronto Ele gosta de barata Está ótimo Eita Nossa, ele estava muito sujo, galera Mesmo O que é essa mão dele Que ele está erguendo aí? Por que ele está erguendo? Ele não gosta de tomar banho? Toma banho, rapaz Não, ele está lavando o sovaco dele Ah, lavando o sovaco É verdade Sovaco aqui, ó Sovaco, galera O sovaco Então pronto Agora vamos jogar aqui o chuveirinho nele Olha Olha, ele ficou novinho Olha, galera O que é essa mão aqui que ele está mostrando para nós? Eu não sei o que é, hein É Mas está bom Ele quer agora tomar banho Agora a gente pode jogar com ele para ganhar dinheiro Bora jogar? Bora Vamos testar esse aqui Beleza, galera Agora vamos jogar o El Yacht Que isso? Caraca, é um yacht mesmo, Sofie Ah Quebrei o yacht Ganhei nenhuma morreda Vou tentar de novo Espera aí, galera Primeira vez que eu joguei o jogo Eu não sabia jogar Depois eu Depois a Sofie Ah, meu Deus É você, Sofie Aqui, ó Agora vem a Sofie Eu sou muito ruim, galera Boa, Sofie Sofie, você também é péssima Espera aí, espera aí A Sofie também é muito ruim no jogo Boa Aê, Sofie Gente, esse jogo é muito mentira Esse jogo é bugado, né, Sofie? É o bugado Ele é bugado, galera Pera aí, pera aí, pera aí É só isso Cara, esse jogo é todo bugado mesmo A gente precisa conseguir ganhar a comida pro bicho Já sei Quando tiver quase batendo A gente sai, ó É isso Quando tiver quase batendo, Sofie, ó Agora deu ruim Agora deu ruim Ah, não, galera Vou ter que parar de jogar aquele jogo lá Muito ruim Acho que ganhou, mas... O Flappy Juan O que é o Flappy Juan? Que esse aqui deve ser melhor Aquele lá é horrível E morreu É o mouse Nossa, Sofie A gente não vai ganhar dinheiro nenhum Boa Sofie Um mais ruim quanto vai, Sofie? Você consegue Não, que mentira Não, Sofie Que isso? Eu rumei tão rápido Ah, não Não, Sofie Deixa eu comprar Não, não, não Eu sou profissional, galera Confia em mim Olha só Aê Agora peguei o jeito, família Agora peguei o jeito Aê Tô melhorando O problema Que a gente só ganha uma moeda Cada cano desse que a gente passa, galera É muito difícil Como que a gente vai conseguir juntar tanto dinheiro assim, gente? Olha isso Ah, você tá conseguindo? Tô conseguindo bastante até Nove Dez Aê Agora peguei o jeito Agora fui bem Quer tentar mais uma vez, Sofie? Vai lá Vai, Sofie É no mouse, Sofie É no mouse É só mouse A Sofie vai querer apertar no teclado Não é no teclado, galera Boa Mentira Bateu o topo da cabeça, Sofie Que isso? Ah, Sofie A Sofie tá muito ruim nesse jogo Sério, galera É sério, é muito difícil, gente É muito difícil, vai Última vez, última vez Meu Deus Não, não, não Vai, você é mais Muito ruim Muito ruim nesse jogo Meu Deus do céu Caraca, vocês são muito ruim Tô cansado de bater a cabeça Para de jogar esse jogo Calma aí Calma aí O quarto A gente precisa colocar ele pra dormir Talvez se ele dormir Fica melhor Ui Que isso? Que isso? Ele dorme de pé, galera Tira, tira, tira Calma, calma Igual tu Afandinha O que que tá acontecendo? Deixa eu tirar Tirei Ai, que lindo Que isso? Se viu o jeito que ele dorme Obrigada, dormi muito bem Agora sim Caraca Ele dormiu muito bem Mas como que alguém dorme bem de pé, galera? A gente vai colocar ele pra dormir de novo Não Não Não, não, Sophie Ele dorme de pé Tirei, 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 Sophie Tirei, tirei Não, tá De verdade Vai, Sophie Você tá melhorando? Tá ficando forte? Que isso? Olha lá, olha lá Cuidado O tal que rouou O rabo dele foi cortado Galera, olha o rabo dele ali Tá vendo? O rabo dele é cortado Boa Boa Melhorou bastante Agora minha vez Uma vez de cada Uma vez de cada Uma vez de cada A gente começou a melhorar no jogo já, galera Olha aí Olha aí Lembrando que esse jogo a gente baixou no Google mesmo, galera Colocou lá Talk Juan E daí baixamos pelo emulador pra jogar, tá? Eu não sei se tem no celular e tal A gente baixou pra jogar pelo computador É isso que eu pensei É, não sei se tem A gente sabe que tem o Talk Tom, né? Esse Juan aqui já é meio cabuloso Já é meio assustador Pronto Opa, opa, opa Beleza Beleza, beleza, beleza Ok, ok Beleza Nossa Consegui 27 pontos Record de 13, galera Qual que é o de vocês? Comenta aí se você já jogou, hein? Vai lá, Sofia Sua vez Foi recorde, galera Eu joguei muito agora Peraí Peraí, gente Eu tenho paciência na cara, né? Tenho paciência na cara Olha, gente Calma Caraca, desculpa aí, Juan Mas é que, né? É pra gente ganhar dinheiro É, pra gente ganhar dinheiro pra você, rapaz Mas aqui, ó 36 de dinheiro agora a gente tem Agora a gente pode vir aqui na tenda E comprar outra coisa aqui na lojinha Vamos comprar um rato pra ele comer Um rato é bom, né? Eu acho que o rato é válido E vamos comprar também um leite A gente não comprou leite pra ele ainda Vamos ver se ele vai gostar? Primeiro vamos começar com leite, tá? Leite Gato gasta de leite Não gosta? O meu favorito é leite E... Entendi O meu favorito é leite E... Foi isso que ele falou pra mim Toma, 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 rua Toma Beleza O leite ele comeu Ele comeu com um copo e tudo Vai cortar toda a boca E o rato? Você gosta de rato? Adoro, ratinho Aí vocês estão me agradando demais Um ratinho desse jeitinho assim Rapaz, é igual churrasquinho Caraca, ele gosta do ratinho Igual churrasquinho Então come, vai Come, rua Pronto Comeu E então a gente vai jogar agora O do barco, né? Pra ver se a gente consegue Ganhar mais dinheiro Primeiro eu Primeiro eu Pera aí, o do barco Que não é fácil Eles tem que adicionar mais jogos Aqui no Talk, rua Porque, galera Tá ruim de joguinho, hein? Você não acha, Sophie? O que você acha? Você acha que tem pouco jogo? Eu acho que tem muito pouco jogo, né? Eu acho que não Tem muito, sim Como muito? Dois? Que dois? É dois É esse E o outro? Ah, tá Eu acho Vai, Sophie É o A e o B Minha vez Mas você bateu já o barco Ah, mas eu Você tá barbeira, hein, Sophie? Tem que esperar um pouquinho Passar a pedra Isso Passou a pedra, vai Boa, Sophie pegou o jeito, galera Agora vamos ficar milionários Nossa Não Você sabe o que eu falei Agora é minha vez Agora é minha vez Agua é minha vez Porque eu Amizicada, hein, galera É, galera Amizicada Vamos lá, galera Vocês tem gato em casa? Comenta Eu tenho gato Não tenho gato, tá? Que a gente vai tá dando Coraçãozinho Coraçãozinho, galera Comenta aí Beleza O pai tá pro player Sophie não queria falar nada Agora eu tô bom no jogo Olha isso Peguei o jeito de não bater na pedra Beleza Olha, galera O reflexo do pai no jogo Olha o reflexo do pai no jogo É novo recorde Já vem comigo que o pai tá pro player Vou encher de grana Vou ficar milionário Beleza Novo recorde, viu? Vamos ver quanto que a gente ganhou de dinheiro agora Só 38, Sophie Mas que miséria, gente Ó, por isso a gente vai dar outra comida agora pra ele A gente já experimentou Já deu barata Já deu um monte de comida boa E que é isso aqui? Feijão Será que ele vai gostar de feijão, galera? Vamos dar feijão E vamos dar esse pão Que a gente também não deu esse pão aqui, tá? Vamos lá Feijãozinho Gostou? Gostou? Bom, você gosta de feijão? Eu gosto muito de feijão Feijão é bom Vamos fazer uma virada com o ovo Vamos mandar um arroz Se assar aquele ratinho e colocar no feijão Eu vou adorar É verdade É um ratinho assado ali com feijão pro gato Ia ser muito bom Então come esse hambúrguer aqui Fica aqui Tô escrito no hambúrguer Qual que é o nome disso aqui? É pão com... Presunto Pão com presunto Pega o pão com presunto Mortandela Tá bom, pão com mortandela Gostou de alguma coisa? Tá ok, roda, tá tudo bem? Galera, a gente precisa jogar muito Mais muito pra conseguir comprar essas poções secretas aqui, ó Sophie, tá vendo? Só que, ó Se a gente assistir uma propaganda A gente consegue ganhar, galera Vocês querem que a gente faça o Talkin' Juan Tomar essas poções secretas? Galera, é 3 horas da manhã, Ashley Meu Deus, que medo E a gente ia jogar qual jogo? Talkin' Juan E olha o que apareceu Esse cara aqui O Talkin' Pablo, galera E pra ele não pegar a gente Você tem que deixar o like em 3 segundos E pra não pegar a galera que tá aí em casa também, né? É, isso mesmo Então vamos lá Quantos segundos a gente vai dar pra eles, Ashley? Falei 3 já Ah, tá 3 3? Então vem comigo e deixa o like em 3 2 1 E... Yeah Ele tá parado olhando Não adiantou nada, galera Eu acho que você também tem que clicar no botão de se inscrever Não sei, então adicações A gente chega a 600 mil inscritos, não é mesmo, Ashley? Isso mesmo Vai, galera Mais dois segundos rápido Ó, cara, ele tá bravo Ele tá bravo Ele vai pegar a gente Pronto, galera Ele não sumiu Mas, Pablo Eu acho que a gente vai ter mais sorte nesse vídeo Será? Vamos ver agora Galera, estamos aqui com o Pablo Fala, Pablo Como que você tá? O que ele falou, Ashley? Você que entende da Cacho Reis Ele disse Estou muito bem Obrigada por perguntar É, que ela tem um Snow O Snow praticamente é o filho dela Então ela entende muito bem Aqui a gente tem um cenário Que é o quarto dele A princípio tá tudo certo Eu tô de bom humor E aí não te chegue Essa música é que eu tava Tá, mas tá tudo certo, não tá? Tá Tá tudo bem Vamos olhar os outros cenários Aqui a gente tem a cozinha Ele gosta de tomar leite Mas leite não seria de cachorro? De gato? Eu tenho uma pergunta O que aconteceu? Por que ele é gigante numa casa de gnômio? Oh my god Será que ele invadiu a casa do Jerry? Do Tommy Jerry? Ou do Sete Anões Ou do Sete Anões Da Cinderela Pode ser Da Cinderela? Da Branca de Neve Da Branca de Neve Mãe, você vai separar outro vídeo lá, mãe? Tchau Tchau O que é isso aqui, Shrey? Um banheiro Oh my god Não, eu tô dizendo isso aqui Esse monte de cocô Saco de dinheiro É de dinheiro, será? Ou pode também um saco de lixo Eita, já sei, galera A gente precisa dar um banho nele Vamos dar um banho nele Eita Eu peguei o dinheiro do nada, galera Caraca Ganhei dinheiro do nada Por, tipo, só chegar aqui Começar a lavar ele E aquele dinheiro veio pra gente Ótimo Legal Ótimo Então vamos terminar de dar um banho nele aqui Ai meu olho, cara Tira esse negócio do meu olho O olho dele já tava vermelho Vai ficar mais ainda? Foi mal, foi mal, Pablo Deixa eu tirar Jogar água aqui nele, galera Ah Você não tinha visto que ele era azul? Não, mas que ele tinha umas Pinta, né, galera Agora aqui, ó Agora ele ficou azul Com branco Que loucura Mudou totalmente o cachorro E pronto O banho dele está concluído Vamos clicar no shopping Eita Ele come aranha Osso de cachorro Leite Que eu acho que é uma coisa de gato, né? Talvez É, gato gosta de leite Cachorro quente Hum, eu adoro cachorro quente Frango E tem duas poções aqui Uma de vida Uma parece que de veneno Uma manga Uma lupa O que será que acontece Se a gente misturar o leite Com a manga E temos aqui uma lupa E também pra ver propaganda Ashley Se fosse escolher dessas comidas Qual a sua comida favorita dessas aqui Frango Que é carne Frango O meu, galera Acho que é cachorro quente E de vocês Qual desses comidas Seria sua favorita? Comenta aqui Que a gente vai estar dando Coraçãozinho Tomara que ninguém comente aranha, hein? Porque é nojento Vamos lá Vamos lá Estamos com 3.500 de dinheiro A gente vai começar a comprar o quê? Vamos comprar aranha Pra ver se ele gosta Osso Leite Pão Pão E frango Pra começar Vamos alimentar Eita, apareceu mais um saco de dinheiro Clica Dinheiro Uou, acho que ele tá rico Beleza, Ashley Quer alimentar? Faça, faça Quero Fala Ih, eu adoro o aranha Ih, o aranha gostosa Boa deliciar essa aranha aqui Manda pra dentro Eita, Ashley Ele parece um animatronic Abrindo a boca Parece animatronic Vamos ver se ele vai gostar Como é? De boa Tá O que aconteceu? O osso Eu adoro o osso Seu cachorro, cara Eu quero o osso Manda pra cá Tá bom, então pega Treina ele, Ashley Esse aqui? Esse aqui? Senta É, rola Não, não tá fazendo nada Acho que ele não merece E você jogar pra lá? Vai pegar Ele ignorou você O Pablo é muito malvado Aqui, ó Pega logo Tá achando que eu sou Sem empregada Pra dar na boca? É verdade, galera Como que a gente consegue diamantes? Diamantes No primeiro dia a gente conseguiu um Ah Vamos para o leite com manga É uma ótima ideia Leite com manga é uma ótima ideia Mas calma Primeiro a gente vai colocar O cachorro quente E também o frango Quer um franguinho? Boa E agora? Será que a gente mistura leite com manga? Vamos Eu acho que isso vai dar muito ruim, família Peraí, peraí Primeiro compra a manga Cadê a manga? Aqui no shopping Vamos comprar a manga E vamos ver o que acontece Tá Toma o leite Se desce E agora a manga Tá daí Três Dois Zui Nada aconteceu? É mito, galera Leite com manga não acontece nada Só sei que tem alguma coisa aqui 24 horas a manga apareceu aqui agora O que é isso, será? Não faço a mínima ideia 24 horas você vai ter uma manga de novo? Não entendi O que é? O que é que tá aparecendo aquela manga lá no canto, cara? Tá maluco? O que é aquela manga 24 horas? Tô cabelo Diversão Diversão Banheiro não Só sei Aê, jogar Vamos jogar, galera Ver quais jogos a gente tem aqui Flapdog Vamos começar por esse E se prepare, Ashley Quem será o melhor? Você ou eu? Peraí que a música tá alta Beleza Flapdog Muito bem, pai Calma Calma, calma Melhor jogador de Flapbird Agora vai, galera Agora vai Calma Aquela é só aquecimento, família É só pegar o time Beleza All time All time All time All time Vem com o pai Agora 14 Quero ver se faz melhor Tá bom Vai, Ashley Não precisa do teclado É só o mouse É só clicar no mouse, galera Pra voar Muito bem Zero dinheiro Caraca Fala de mim Vou jogar de novo Tem que passar do 14 agora Vai, Ashley Com você Muito bem, Ashley Caraca Agora tô mostrando toda essa habilidade 8, 10, 12 Passou do pai, galera Muito bem É novo o recorde mundial Se prepara, Ashley Pegou o GT Depois que pega o jeito, galera Né, Ashley Depois que pega o jeito Dá muito boa Dá muito boa 30 moedas Já melhorou Calma aí Agora eu vou ganhar na Ashley, né, galera Tem que ganhar Voa, rapá Voa, tal que João Não, esse aqui é o tal com o Pabro Vai, tal com o Pabro Vai, vai, vai Vai, Pabrinho Um nome muito bom Vai, Pabrinho Vai, Pabrinho Vai, Pabrinho Ô Aê, 30 Empatei com você É, agora vamos ter que desempatar em outro jogo Vamos desempatar no Riverboat Está pronto para isso? Sim Let's go Riverboat, aí vamos nós Eu vou ser o primeiro no Riverboat Riverboat, lembrando que ele é no teclado, galera Eu acho que é no teclado, hein É, no teclado É, no teclado Agora vai dar certo Confia, galera Sempre? Quando você vai andar para pescar lá Pega um barco Você sempre tem um problema com pedra? Não, no outro jogo É mesmo o barco e pedra Do tal que Juan, a gente jogou Tinha, eu também no começo Demorei para acostumar É só a primeira vez Depois pega o time, ó, galera Olha aqui, ó Olha o time, ó É recorde mundial Deixa o barco ir O pai vai assim, ó Ô Ô Ô Ô Tube Leidson Tube 52 pontos, galera Agora é vez da Ashley Será que a Ashley vai conseguir Bater o meu recorde, Ashley? Vamos ver agora Agora sim, Ashley Você vai conseguir, hein Eu acredito em você Cuidado, Ashley Agora Um, dois, três E vai Muito bem Vai, Ashley Acelera A Ashley vai passando pela esquerda Quanto você fez mesmo? Pela direita 52 pontos Ok A Ashley vai bater na pedra agora Bateu Por que eu consegui ir pra lá? Exatamente Ninguém sabe Porque a gente não conseguiu ir pra lá E o campeão Sou eu O pai também joga Debe Uh, uh Se sujou tudo, bicho Ele já jogou antes Eu não Não choquei Nossa, não disse que tinha problema com o barco Não, no Talk Rua Não gravei com você? Foi com a Sophie? Foi com a Sophie? Ah, galera Esse vídeo aqui, ó Eu gravei junto com a Sophie O Talk Rua Assistam lá Que tá muito da hora Vou ter que dar um banho no Pablo aqui, então Roubado Pera aí, Pablo Pronto Tá novinho em folha Agora ele precisa dormir, Ashley Vamos dormir Daqui a 24 anos a gente volta Vamos dormir 3, 2, 1 E... Ah, ele dorme de pé A palavra secreta do vídeo é... Z, 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 z Mentira A palavra secreta do vídeo é Pablo Comenta ao Pablo que a gente vai toda hora Já dormiu? Já dormiu? Agora a gente vai pra próxima parte, galera Que é a mais importante É o calendário Se a gente fazer o quê? Comer 20? Acho que é aranha 20 aranha A gente ganha 300 moedas Se a gente conseguir 600 pontos no jogo do barco A gente ganha 600 moedas Não 300 moedas Se a gente conseguir 500 pontos no... Flap... 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 A gente ganha 500 A gente... Eu vou tentar Agora? Flapdog Flapdog? Vou tentar Vai, vai conseguir Vai, vai Será que a Ashley consegue, galera? Vamos comigo agora Vamos que a gente ainda tem que dar uma poção para ele, galera É o momento É o momento, vai Será que eu consigo? Você consegue, Ashley Combi você, cuidado Opa, op Passou, fatiou Cuidado, bateu a cabeça Pra cima, pra baixo Piruleta Oh, quase bateu de novo Não, não, Ashley 24 É, nossa, quase Faltou só 500 pontos Falta um pouquinho Ashley, que também tem o Pablo Carr Você que é ruim, igual a Ashley Tem o Pablo Carr Que você pode desbloquear por 3 diamantes Tem o Build 6 diamantes E tem o Running Que é 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 moedas E a gente tá longe desse dinheiro, né? Estamos longe Mas se vocês deixarem muito like, comentarem, querem mais A gente desbloqueia esses modos E vem jogar com vocês Agora Opa, aí voltei Que isso já tá sujo, cara? Só porque você bateu a cabeça em um cano? Ai, 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 ai Passou pra cima Passou pra baixo Passou aqui Esse é difícil mesmo, galera Ai, 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 socorro 32 pontos O novo recorde mundial 36 Veio com a Ashley Última vez Sua chance, Ashley Será que a Ashley consegue passar de 36? Ela que é viciada em games Em animes Não Engraçado que ele não precisa ir no banheiro Você quer ir no banheiro? É, eu quero ir ali no vaso Mas você tá me olhando Então eu acho melhor agora não Beleza Agora chegou o momento, galera Agora a gente vai comprar a super poção pra ele. Só que aí a gente compra qual? Veneno ou vida, Ashley? Acho que... Vamos comprar os dois. Não dá dinheiro. Dá sim, é 9,99. Nossa, gente, tem dinheiro. Uma coisa que a gente não pode comprar, que eu fiquei muito curioso, é a lupa. É. A lupa seria da hora. A lupa é feita pra você ficar curioso. Pra ficar curioso mesmo. Então vamos comprar primeiro do veneno. E aí, tal que, Pablo, você quer o veneninho? Ô, cara, eu adoro essas coisas aí, verde. Eu me lembro, sabe o quê? Palmeiras não tem mundial. Que isso, cara? Por que falar assim no palmeiras? Desumilde. Desumilde. Vai lá. 3, 2, 1 e... Pablo! Não! Ele mudou de cor e morreu? É isso, galera. Ele foi pro lado. Ó, dinheiro! Do nada apareceu dinheiro ali, galera. Beleza, agora... É, era a herança dele. Era a herança dele, ficou toda pra gente. Vamos dar um restart e ver o que acontece. Assim, 3, 2, 1 e... Ele mudou a cor, Ashley! Agora ele é o... Talquim Pablo vermelho. É isso mesmo. Vamos ver se a gente dá um banho nele e ele volta ao normal, né? Vamos ver se ele volta a cor que ele era, que ele era azul. Deixa eu dar um banho caprichado e... Não! Ele continua da mesma cor. Vamos colocar ele pra dormir. Mudou nada. Mudou nada, mudou nada. Tá, mas a pergunta é, por que ele dorme em pé? Eu não sei, mas ele dança, ó. Agora, Ashley, a gente vai pra parte importante. A cura. A cura. Dá pra mim. Eu tô muito curioso pra ver a lupa. Se a galera deixar muito like, a gente vem tentar desbloquear a lupa. Tem que jogar muito, tá, galera? Mas, é agora, Ashley, esse é o momento. Vamos dar a cura em 3, 2, 1 e... Tá de pau, galera. Voltou a ficar azul. E aí, galera? Sejam bem-vindos ao canal Pra Tu Me Joga 2.0. Tá pegando fogo, tá pegando fogo. Olha a Ângela. Tá pegando fogo, tá pegando fogo. Olha o Talk Hula. Tá pegando fogo, tá pegando fogo. E hoje, o que a gente vai jogar, Ashley? A gente vai jogar o pé. Sim, galera, a nova moda agora é o pé, o que seria o... Como que é o nome daquele jogo lá? Pou. O Pou. Só que esse é o pé, o esse é do mal, galera. E olha só que doido. Ele tem dois pés e usa um chinelão, Ashley. Eu acho que eu tô traumatizada. Que isso? Ele tem os pés aqui e o chinelão. Beleza. A gente tem que cuidar dele igual a gente fez com o Talk Hula nesses vídeos aqui. Todos esses vídeos teve até VR, né? Isso mesmo. E, galera, se você quer que a gente traga mais pé, já comenta Quero Mais aqui, que vocês vão aparecer no vídeo, igual todo mundo que comentou no último vídeo, né? Exatamente. Comenta aí que a gente vai estar dando coraçãozinho. E não esquece, se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações. Pra gente chegar a 600 mil inscritos. Bora lá, Ashley. Vamos começar aqui vendo o que ele está com fome. Olha só, ele tá com a fome. A fome dele tá bem baixa, né? Coitado, né? Ele tá morrendo de fome. Então a gente tem que vir aqui na tenda, que chama Tienda, e vamos comprar alguma fruta pra ele. O que a gente compra, será, Ashley? Uva. Uva? É, que a Ashley gosta de uva, né? Eu já seria mais uma maçã, uma morango, mas vamos comprar uva. Vamos comprar uva e ver o que ele gosta. Olha a boca dele! Nossa, que boca linda, gente. Que isso? Eu vou ter um pouco dramatizada. Que isso? Parece a dentadura do meu avô, galera. Olha lá. Ó, vou soltar. Quer comida? É, tô morrendo de fome, cara. Me dá essa comida logo. Eita, Ashley, ele fala também, esse maluco. Vamos lá. Você quer comida? Rápido, me dá aqui que eu tô com fome. Para de fazê-la voar, rapaz. Então pega, Piu. Pronto. Comeu. Já aumentou um pouquinho a vida dele. Um pouquinho. Vamos comprar outra coisa. Agora eu vou comprar um taco. Tacos. Vamos dar um pouquinho de taco pra ele. Quer taco? Adoro comida mexicana. Comida mexicana. Ai, 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 papito. Adoro. Me manda essa comida aqui. E aí, Ashley, você gosta de tacos? Não. Não, Ashley, não gosta de comida mexicana, mas, ô, Piu, você gosta? Caraca, ele gosta muito. A vida dele aumentou demais. Será que tem alguma coisa secreta nessa cozinha que a gente consegue clicar aqui, Ashley? Será que tem aquela abóbora ali? Abóbora aqui em cima, não. Nada dessas coisas a gente consegue clicar. Então vamos passar pro lado. Aqui do lado tem jogos que a gente pode jogar. Mas, ué, a vida dele tá vazia. Como que a gente vai jogar jogos com ele, será? Aqui tem o chuveiro. Tá, vamos dar um banho antes de jogar. Ah, a vida dele era tomar banho. Ah, de saúde. Nossa, ele tava sujo, hein? Tava encardidão, rapaz. Tá parecendo cascão. Faz quanto tempo que você não toma banho? Ah, não sei, cara. Sei lá, faz uns... É, cinco anos. Caraca, ficou novinho em folha, Ashley. Mudou um monte. Pera, por que tem uma mancha vermelha ali? Oh, oh, porque tem essa mancha. A Ashley, repara, eu também. Pô, o que você fez aí? O que que tem aqui, pô, no teu banheiro que tá com uma mancha vermelha? Não consegue abrir? Galera, o que será que é isso? Será que ele passou batom, escorregou e beijou sem querer a privada? Tá, primeiro vamos lá jogar, galera. Agora que ele já tomou banho e tá um pouquinho feliz, vamos deixar ele feliz jogando. A gente tem o flap RTX e o salto del cielo. Nossa. Ai, 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 papito. Abre a espanhola? Não. Vamos jogar aqui, galera, o flap. Acho que é o flap bird e outra versão. Eita, que isso? É, que irado. Esse aqui é mais fácil do que o do Juan que a gente jogou, família. Tá de boa, passou mais um. Nossa, eu sou muito bom nesse game, na moral, já fiz sete. Caraca, eu sou muito bom. Vou ver se a gente vai conseguir ganhar de mim, galera. Esse jogo eu sou pra... Receba. Melhor do Brasil, pai também joga. Beleza, 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 beleza. Beleza, 18, 19, 20. 21, passei no 21, tá bom. Aê, aê, meu número. Aê, eu fiz. 22 pontos. Agora, Ashley, com você. Boa sorte, vamos ver se a Ashley consegue, vai. Caraca, ele tá voando, Ashley. Ele voa com os pés, ele fica assim, ó. Piruleta. Igual um helicóptero. Igual um helicóptero. Piruleta, piruleta. Agora a gente descobriu porque ele tem pé. O pé dele é praticamente uma asa, galera. Olha, a Ashley já tá no nove. A Ashley também é pro play. Eu parei de apresentar atenção por um segundo. Por um segundo. Agora é minha vez. Nossa, pai, isso é muito bom, gente. Galera, eu fiquei com zero pontos. Pera aí, calma aí. Calma aí, Ashley. Para de me zoar. Eu vou passar agora, galera. Cuidado. Tô passando. Opa, opa, opa. Vamos ver agora. Agora eu vou passar do meu recorde de 21. E a Ashley não vai conseguir passar, né, galera? Porque, pô, o pai é pro. Em qualquer game, o pai é pro. Ó, ó, ó. Olha isso, olha isso. Eu quase bato, mas não bato. 11, 12, 13, 14. Vamos, pô. Ah, Ashley contou, me distraiu. Ashley, sua vez, vai. Tá. Tem que passar do pai, Ashley. O recorde por enquanto. Uf! Não é pô. É pô. Não é pô, galera. É teu. É teu. É o nome desse aqui, é teu. Vai, Ashley, você consegue, Ashley. Ai, meu Deus. Será que a Ashley consegue, galera? Vamos torcer para ela passar do 21? Não. Passar do 2 já tá bom. Ashley, o que que tá acontecendo, Ashley? Ah! Galera, vocês são bons em jogos ou são ruins? O pai é profissional. Esquece. Eu preferi o pô antigo. Vamos tentar outro, Ashley. O pô é melhor. Que eu acho que esse não tá te dando sorte, né? Tá tão engraçado hoje. Vamos pro próximo. A gente tem mais um jogo aqui, o Salto do Cielo. Talvez esse seja melhor. Eu acho que é o Salto do Céu. É isso mesmo, tem esse jogo lá. Ah! Eu não entendi. Eu sei como joga. Você tem que pegar e direcionar pra onde ele vai. Com o mouse? Olha, agora eu não sei. Não, é com o teclado. É com o teclado. Ah, tá. Tá com o teclado de boa. Tranquilo. Esse aqui... Tranquilo, gente. 13. É 13. Eu quero esse 13 daqui a pouquinho ali. Vamos. Vai, sobe. Que isso, Ashley. Você consegue. Vai, Piu. Vai, Piu. Não. Não. Quase. Quase. Passei de você já. Passou do pai. Beleza. 20 metros de altura. Nossa, esse é mais legal, galera. Esse é mais fácil do que o outro, eu acho. Não? É, não. Na verdade, 24 não é tão bom assim. Vamos lá. Vem com o pai que a vitória sai. Você tem mais que você. Então você vai ver. O pai vai chegar no 30. Quer ver? Duvido. 30. 30, Ashley. Confia. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha ele. Olha ele. Olha ele, família. Olha ele. Olha ele. Pro play. Já tô lá nas nuvens. Tô nas nuvens. É o pai. Vem com o pai que a vitória sai, família. Vem com o pai. Vem com o pai. Vem com o pai que a vitória sai. Uou. Uou. Ashley, o que você falou? Duvido. Passei do 30. Falei pra vocês. Vou passar do 40. É aquela coisa. O pai se adapta a jogos rápido. Passei do 40, Ashley. Fala de mim, Ashley. O que você tem a falar? Ah. Muito bem. Um ótimo comentário, Ashley. Vou passar do 60, galera. O pai é pró demais no game. Olha isso. Uou. Uou. 70. Aí vamos nós. É infinito e além. Você vai ir pra Marte daqui a pouco? Vou chegar. Vou chegar antes do Elon Musk, hein? Alô, Elon Musk. Tô chegando em Marte antes de você. Uou. 90. É o recorde. É o recorde 100, galera. No futuro vão pegar e vão perguntar assim. Mamãe, quem me colonizou Marte? Daí, qual vai ser a resposta? Foi o P. Verdade, galera. Foi o P. O P. O P. O P. Vai chegar em Marte antes do Elon Musk. Olha lá. Toma. Já tô 130, Ashley. Aí, Ashley. Você acha que consegue bater esse recorde? Não acaba. Não acaba. Não tem final. Porque Marte não tá nem perto. Pelo jeito, hein? Eu acho que é mais alto que 180 metros, Ashley. Opa. 150. 200, galera. Aí, vamos nós. O pai não erra, galera. O pai não erra. O pai é próprio. Eu falei pra vocês. Aqui é o dom, Ashley. Tá no sangue. Você é uma pequena aprendiz do pai. Como que fala quando é aprendiz? É padua. Padawan. Padawan? Você é minha padua, Ashley. Aprenda com o seu mestre, Jedi. Sorte sua que eu não sou o Darth Vader. Eu sou o Luke Skywalker. Olha, galera. Vem comigo. 300. Que isso? É recorde mundial, galera? Eu acho que é, hein? Que isso, guys? Eu acho que ninguém ganha de mim disso aqui, velho. Olha isso. Mano. Pai, não para mais. O vídeo inteiro vai ser só isso. Eu sou uma máquina. Eu sou uma máquina, galera. Eu sou uma máquina. 994 pontos. 74 moedas. Quer tentar? Não. Melhor não, né? Vamos voltar para casa. Que isso? Uma propaganda do nada? Não. Propaganda não. Para tudo. Já que apareceu propaganda e você chegou até essa parte do vídeo, a palavra secreta é... Peu. Peu. Comenta, Peu, que a gente vai estar dando. Coraçãozinho. Vamos lá. Agora sim, galera. Estamos aqui na nossa casa e a gente pode ver que ele está com fome e ainda ele precisa dormir. Então vamos colocar ele um pouco para dormir antes da gente alimentar ele, né? Nossa. Que isso? O olho dele ficou todo escuro, galera. Sumiu. Caiu o olho. Eu nem apreciei atenção nisso. Eu apreciei atenção que foi rápido a energia dele carregando em qualquer jogo desses. Isso aí demora o quê? 10 horas? Caraca, a gente não aprecia atenção nisso. Eu apreciei atenção que o olho dele cai, ó. Ah, é? Nossa. O olho dele cai para dentro, galera. Olha lá. Que bugado, Peu. Nada. E a gente tem uma coisa muito poderosa aqui, galera. Veneno e ramen. 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 Ramen, ramen. É um negócio que confunda com os Estados Unidos. É ramen. É ramen. Só que no Brasil é ramen. Galera, será que damos um ramen ou será que damos veneno para ele? Veneno. Não, calma, Ashley. Vamos primeiro dar um ramen para ele. Tá? Um lamenzinho. Vem cá. Um, dois, três. Tá com fome? Eu adoro comida. Eu adoro, Naruto. Me dá esse lame aqui. Rapaz, pede com jeito. Dá logo, seu lame. O que é isso? Vamos voltar para cá. Que deselegante. Totalmente deselegante. Prazer, por favor, me dá aqui. Ah, muito bem. Salve de palma para ele. Caraca. Ele é educado. Ele é educado. Então pega aqui, Piu. O lame do Naruto. Nossa, a vida dele encheu totalmente. Boa. Agora ele está full. Só que tem um problema. Mas não tem mais dinheiro. Não tem mais dinheiro. A gente vai ter que jogar mais um jogo. Passa para cá. Vai, é com você, Ashley. Boa sorte. Duvido qual que você vai jogar. Você vai jogar o flap ou vai jogar o salto de cielo? Cielo. Salto deus, cielo. Então vamos lá. Vamos ver se a Ashley consegue ganhar do pai que fez 297. Vamos, Ashley. 3 metros, 4. Olha, se passar de 10 já é recorde, hein? Boa, Ashley. Já está no 18. Caraca, está pró, galera. Está pró. Está pró. Olha ela. Fala dela, galera. É o novo recordista. Pegou na ponta ali do negócio agora da plataforma. Não. Como? Não sei. Bota replay de tudo isso aí. Confira comigo no replay. Vocês viram isso? Tudo planejado. Caraca, isso aí foi bug, galera. Não vale. Não foi. Fica no replay. E agora a gente vai comprar a poção. Porque eu acho que agora a gente tem dinheiro, né, Ashley? Provavelmente. Pio, você está pronto para essa poção? Ah, eu quero que tenha suco de limão. Ah, não, não é. Sim, é. É? É. É suco de limão. É, eu não gosto de suco de limão, não quero. Pio, vou te falar a verdade. É um veneno que a gente pode dar para você e não sabe o que vai acontecer. Veneno? Eu quero veneno porque eu sou muito do mal. Não pode tomar veneno, Pio. Faz mal e mata. Mas eu sou um desenho, então manda para cá. É, realmente. Vamos ver o que vai acontecer com o Pio em... 3, 2, 1 e... O que aconteceu? O Pio... Nossa! Pio explodiu, galera. Caiu o olho dele, o Pio... Nossa, está tudo tremendo. Você matou o Pio. Nossa, e a cozinha ficou brava. Está tudo revoltado a cozinha tremendo. Olha, até o teto da casa. Caraca, galera. Agora, para a gente ver se o Pio está bem, a gente vai fechar o jogo e abrir de novo, né? Isso mesmo. Beleza, Ashley. Voltamos no jogo e ele está normal. E voltou o nosso dinheiro. E voltou o nosso dinheiro. Então, espera aí. Alguma coisa não está certa. Vamos tentar dar de novo para ele o veneno. Pio, você quer o veneno de novo? Ah, eu adorei. Eu desmontei. Meu olho caiu. É uma loucura. Eu quero de novo. É, ele não é normal. Então, pega. Vai, Pio. E... Oh! Aconteceu a mesma coisa. A mesma coisa. Ela explodiu e desmontou. Fechar mais uma vez. E 3, 2, 1 e... E vamos ver agora se ele vai voltar ao normal, galera. Ah! Volta ao normal. Ele volta ao normal. O dinheiro volta ao normal. Só achei muito suspeito esse banheiro aqui dele que está sujo aqui, ó. Sujo de ketchup. É, pode ser de ketchup. Não sai com a água, nada. Mas é isso. Se vocês querem que a gente traga mais Pio ou outros jogos, deixa seu like. E não esquece, galera. Se inscreve no canal. E ativa os diversos de canções. Ela vai fazer se inscreve no canal no vlog. E até o próximo vídeo no... Dois pontos zero. Tá pegando fogo. Se inscreve, escreve, escreve, escreve no canal. Se inscreve, escreve, escreve, escreve na moral. Se inscreve, escreve, escreve, escreve no canal. Vai, quem, que geral. É, clica nos outros vídeos e deixa seu likezinho.